Salve, salve rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão aqui com vocês E com o Busão E com o Busão junto Salve rapaziada do Integral TV, Rafael Brandão aqui com vocês E o vídeo que vocês viram ontem aqui no canal Foi voltando lá dos Estados Unidos e hoje já estou aqui no Brasil E não poderia fazer nada diferente a não ser vir aqui Encontrar o Horst na Academia Aqua Hoje a gente vai fazer um treino aqui na Aqua VIP Que é uma academia da rede também Que o dono também é o Rafa, a gente já fez vários vídeos aí, vocês já devem conhecer A gente optou por vir aqui, vai estar mais tranquila E lá em cima tem um lugar bom que a gente pode treinar poses E hoje a gente vai ver como que está esse cavalo Como que ele ficou sem mim aqui Será que ele conseguiu se virar? Será que ele está seco? Será que ele está bom? Então é isso aí, confere o vídeo de hoje Vamos entrar lá e encontrar o Horst Para a gente ver tudo isso Vamos acertar aí a finalização dele Ver o que ele fez essa semana O que dá para fazer até o dia do campeonato A gente vem se falando bastante por vídeo, por foto Eu venho acompanhando a evolução dele, está sinistro Tenho certeza que ele vai chegar lá Um dos melhores físicos dele Então vamos lá ver isso aí Já está morrendo Já que a cara te para Estou O pior pirador não toca Não precisava disso, né Mauricino? Faz aí com a câmera Não E aí? Treinar? Treinar? Treinar Dá até desespero Último treino hoje? Eu só acabei desse cara da parecida Um bicho, velho Ainda bem que ele não vai treinar comigo Está bem, né? Como está se sentindo? Pequeno agora Porque eu que pareço não estou cansado A expectativa de chegar lá no melhor? Acho que sim A ideia é só a opinião da gente ali Já falou para a galera como está sendo lá no Sábio Unidos? Não A galera vem acompanhando meus vídeos aí Pesado, né mano? Literalmente pesado Estou todo dolorido Estou todo dolorido Só de ver os vídeos já me dá preguiça Eu já falo Nossa, ainda bem que eu não desolado Mano, eu queria estar aí Mas eu queria só estar aí para filmar Eu falei, eu ia ser o cameramen Eu não queria estar treinando não Não, da hora demais Essa é luta Uma puta oportunidade Estamos aí Crescer agora O que nós vamos fazer hoje? Treinar pro body? Hoje é o último treino Do upper body, né? Parte de cima do corpo Boa, né? Talvez um pouco de glúteo É bom fazer Depois a gente vai fazer umas poses E avalia o shape E a gente decide como vai ser Daqui Da refeição Pós treino Até o resto do dia E na quinta-feira Demorou? Demorou? Vamos começar com o que? Vamos Costas? Você comeu um carbinho antes, né? Comi Fazer primeiro costas Costas? Vamos lá Costinhas Bom, galera Hoje eu não vou treinar Só vou acompanhar o rosto aqui E depois eu vou Vamos fazer uma avaliação Pousar lá na sala de cima Pra ver como que tá o físico E ver como que a gente vai fazer A nossa reta final A gente tá pronto já, né? Bom, galera Esse último treino que a gente faz normalmente É pra esgotar totalmente O glicogênio do músculo E aí sim Depois do treino A gente começar a comer E o carboidrato Ter toda aquela ação De mágica Que tem na parte final Né? Da preparação Então a gente esvazia o músculo totalmente Depois come Bastante carboidrato E esse processo Faz com que O músculo enche E não fica sobrando água Por fora do músculo Então Todo o restante de água Que tiver aqui no rosto Na hora que ele comer O carboidrato vai puxar Pra dentro do músculo Ele vai ficar com o músculo cheio E não vai sobrar água Na superfície Não vai sobrar água em lugar nenhum Que o bicho não para de mijar Pera no banheiro Cada 3 minutos Puxado Só que nós começamos o treino Já fui 12 vezes Muita água, né? Hoje eu tô com 14 litros Mas vai tipo Nunca consegui beber 14 litros 12 é massa Até agora eu não tava cansado Até agora eu não tava cansado Eu fiz duas séries aqui Cansado que ia bater Vai Mas Rapidinho, cara Sou ruim É isso aí, né, cara? Eu nem comi sal Você trouxe? Eu comeu, né? Você trouxe? Não, esqueci Vou pegar ele na padaria Você não comeu nada? Nada Pega uns dois sachetes O que você acha? Ou é muito? Hoje ia ser zero sódio Mas só que Era pra ser pré-treino Mas vai ser intratreino Talvez duas gramas de sódio Ou uma grama Vamos ver quanto que ele traz Joga na boca mesmo É isso aí HAPPY DAYS aí, ó. Cachif rápido. É crédito, tá bom? Aham, é crédito. Como é o primeiro? Uma grama de sal. Tampar a marca porque não tem o patrocínio do sal. Quisemos patrocinar? Sim. Tampar. Tampar. Tá bom, gente? Tá bom, galera, bebe a água, né? Pô, tá bom. Tampar. Tampar. Tampar, ó. Tá bom, mano. Tá bom, você? Tá bom, tá? Não, não, não. Para você saber se você está seco de verdade, a pele do seu corpo tem que estar assim, igual as costas da sua mão. Se a pele do seu glute estiver assim, a minha não está. Mas, está caminhando. Tem outra pele que é igual a acidente. Deu saco. Deu saco. Mais fina que essa. Não, é isso. A preparação é isso. Tem que ter a pele desse jeito. Se tiver a pele... Ah, já estou seco. Se você puxar perto do seu glute e não estiver desse jeito, você não está seco. Não seco o suficiente. Música Sem boné não, ficou muito feio. A minha meia gosta. Você vai fazer a barba, né? Hoje é uma vitória. Você vai fazer a barba? Lógico. Vestir só o bigode. Não é não, Maurício? Não ia fazer a barba. Não, vou fazer a barba, não vou tirar. Não, vou cortar o cabelo e fazer a barba. Não, o cabelo não precisa cortar, né? Passar gilete, né, moleque? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Nem entrei... Isso que é o pior. Tchau, tchau. Fiz que a mão, tem mão. Isso, só a mão do topo aí ó. Boa mano. O último treino é isso aí, você vai, se prepara, dá o máximo ali na série, na hora que acaba a série tá aqui desmaiando, tentando se recuperar pra próxima, vendo três trilhas, tá bom? Não, não é? E aí E aí Olha aí, Abner. É gostoso. Bora, 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 bora. Está morrendo, cara. E aí Você está desse bora-bora país? 20 repetições Você acha que eu sou flex-luz? Sou um... Vou gostar Bom, a gente decidiu fazer bíceps e tríceps juntos Uma para diminuir o tempo de treino Acabar o treino logo aqui e já poder comer E outra para ser um pouco mais metabólico Queimar mais ainda e tirar totalmente o glicogênio Só que parece que quanto mais treino Mais glicogênio tem ali naquele músculo Você está louco? Foi assim Olha o bagulho é uma bola Tipo o brilho do trânsito No trânsito Estava morrendo ali Na hora que tu viu as fotos O bagulho está embaçado Estava cansado Ele fez uma foto ali A gente parou para ver se viu na foto Já deu outro ânimo no bagulho É assim mesmo Você lembra lá em O Raio Mônica? Estava aqui eu morrendo Olhando na frente do espelho fazer uma pose Eu vi tirar uma foto e olhava Caralho! É assim né? Sombreira Lateral E depois assim E aí ó Se você fizer assim é ruim É ruim mesmo Feito de aperto frontal E aí ó E aí ó E aí ó Último exercício Última série É aí É aí E aí Vai 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 maior É aí Música Ele nem abriu ali o negócio ainda Pelo cheiro eu já sei que é milanesa Pelo cheiro Pelo cheiro Pelo cheiro Pelo cheiro Pelo cheiro Pelo cheiro Tá né Eu não abri pra ele não ver Música 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 Retrinado o trem todo embaixo desse ventilador Renovou aqui Puxa Puxa Música 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 Um quarto de volta Inclina o seu corpo pra frente Mais um pouco Aí vira assim agora Aí só toa Cosa 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 Aí Pode esquecer Acorda de volta Inclina pra frente Aí Só toar Pente, depois o bíceps, frente Aí Atenção Faltar Perna Atenção Pitoral de lado Forte tesão no chão Aí Good Boa 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 Bíceps Boa 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 Assim fica em paciência minimal Sim, tá melhor que você pá Não, começa daquele jeito E depois você faz a sua posterior Mano, tá muito bem De costas Ó Boa Vamos ver que o pessoal tá com o dedo pra baixo Aí Atenção A você, Júlio Dois vidros pra fora Isso Boa Faz de melação Puxa Boa Glúte pra te ver Boa Tente Tente na coxa Tente perto Não, tá bem condicionado Tá cheio ainda Mesmo sem carboidrato Não tá decretado Os músculos bem arredondado Tá vendo as fibras aí A pele Olha assim Olha Vou ligar do outro lado aqui Desmovindo Só do outro lado Isso abaixa Abaixa E sobe Tá vendo Abaixa e sobe Aí ó Eu acho que você vai fazer direto Você vai chamar mais atenção Porque até as fibras aqui Do quadríceps assim Fica tudo mexendo Você faz isso Galera Rapaz Rapaziada Último treino finalizado Vocês viram aí A gente fez um ensaio de pouso Após o treino Quase tá numa condição de pele muito boa O físico apesar de não tá ingerindo carboidrato A gente ainda tá com o físico com musculatura cheia Então agora o processo finalizado É só ir pra casa descansar Comer uma pizza Mentira Hoje acho que só um pouco de carbo né Não muito Sim Voltar com carbo Sem sódio né Isso Três, quatro refeições ainda de carbo Depende de se ver que o seu peso começa a cair Começa a comer mais Comer uma grama de sódio agora Vamos ver se a gente coloca pelo menos mais meia grama aí Mais tardezinho, mais a noite Isso vai manter o seu peso também E descansar o máximo possível Que agora tudo que tinha que ser feito já foi feito Agora não tem mais No manhã acho que ir carboidrato no máximo Limpo Percebeu que tá passando do ponto para um pouquinho de comer É amanhã vamos fazer batata e biscoito de arroz O biscoito de arroz já tem um pouco de sódio então Não precisa adicionar sódio em nada Só se a gente sentir que tá caindo muito A gente adiciona um pouquinho de sódio Mas é isso Amanhã você vai ter bastante coisa para fazer Tem pintura, tem inscrição, pesagem Então é um dia extremamente cansativo Puxado Puxado Até por isso que a gente vai colocar um pouquinho de carbo hoje né Já começa com o carbo hoje Acorde o mais cedo possível que você conseguir amanhã Pra já começar a comer Mesmo você acordar sei lá 5 horas Comer Volta Volta dormir um pouco Acorda come de novo E não pode deixar de comer ainda quando você estiver lá fazendo as coisas Porque o seu trampo amanhã é comer O que você tem que fazer lá é Tem que comer durante todo o processo então não adianta Se você ficar sem comer seu peso vai despencar E agora já era mano O trampo foi feito Tá bem pra caramba Acho que tá melhor do que no Brandal Classic Dois dias, três dias antes Acho que tá melhor do que no dia lá do Brandal Aqui no dia lá você tava já mais cheio né Porque você tinha comido mais É Então agora a hora que você voltar a comer O corte vai afundar mais Porque sua musculatura vai encher Mano Em três dias o bagulho vai ficar sinistro Mais sinistro ainda Já era É isso E a água amanhã? Uns dois litros? Uns dois litros Hoje já bebeu quanto? Perdi as contas acho Já foi oito Bebe só mais uns dois, três Bebe quatorze não Vai dar sede que é Vai voltar um monte de fome em vontade de comer Pô, você vai voltar a comer já Comer uma perreca agora Eu queria comer uma pizza inteira porra Dada duas horas Porra de duzentos de batata Eu fui tomando com isso Ué bichado A Lalesca come isso aí cara Não Faz parte Puxado Aí dá fome e tem que beber água É, vai bebendo Vai bebendo É, não vou forçar mais É Não força, só bebe o quanto você acha que Moro Um chazinho também pode? Pode Um chazinho de boa Um chazinho é gostoso Eu gosto Já era Então Rapaziada Conto com a torcida de vocês Pra mais uma vez Agora com o menino aqui Mais próximo Fico até mais feliz O dia é melhor Eu sei que você tava com saudade Tava com saudade Tava Então até sexta-feira Energia positiva Vamos pra cima Focado Pretendo chegar no auge Tudo indica que sim Na companhia das melhores pessoas Melhor marca Que assim seja sempre Conto com a torcida de vocês Curte, compartilha Brandinho Na voz Agora É isso aí rapaziada Contamos com a torcida de vocês Mano, aquilo lá vai lotar né? Você tá ligado? Sexta-feira aquele negócio vai lotar Então quero ver todo mundo gritando lá e torcendo Eu tenho certeza que o Rocha vai estar lá no melhor dele Representando todos vocês que acompanham o canal Representando a marca integral médica Então esse trabalho aí foi feito pra vocês Vocês ouviram os Lindo mamá É minha mãe gritando lá de estrela não Vou levar a família toda Então é isso aí rapaziada Quem gostou do vídeo Curte, compartilha Tamo junto Até o próximo